Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um vlog. Eu vou dar um pulinho na Set Center, que é uma loja de utilidades domésticas aqui da minha cidade. E eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, lá tem de tudo, tem cada coisa uma mais linda que a outra. Eu sou muito suspeita para falar da loja, porque eu sou apaixonada. A gente entra lá, a gente pira, enlouquece de tanta coisa linda que tem. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Mas antes de eu mostrar tudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui. Deixa aí o seu like nesse vídeo para ajudar a gente, para ajudar o nosso canal a crescer, tá? Gostou desse vídeo? Compartilha com os amigos. E é isso aí, agora sim. Bora lá para o nosso vlog. Cheguei aqui agora na Set Center, gente, e olha o mundo de faca, de coisa. Olha isso daqui, olha essas facas. Olha que coisa mais linda. É muita coisa tábua, então, ó. É muita coisa de tábua, muito modelo. Tem muita variedade. Ai, gente, eu sou apaixonada nessas coisas. Muito suspeita para falar. Olha que linda. Ah, as faquinhas, os joguinhos para queijo, ó. Ai, não tá caro. Olha, é 21, vem os 5, né? 5 faquinhas de queijo. Tem esse inox com cabinho branco, R$19,99. Tem lá em cima de 2 por R$14,99. Olha cada coisa linda. Olha isso daqui, gente, inox. Eu sou muito suspeita. Eu amo inox e vidro, né? Vocês sabem, né? Olha cada coisa linda. Muito lindo. Agora a gente vai pirar e enlouquecer junto. Porque olha isso daqui. No rosê, gente. Olha que lindo. E olha o preço. São R$9,99. Eu acho que é de escorrer talhar. Olha aqui, tudo aramado. Ai, gente. Olha essa seção aqui, escorredor. Olha isso daqui. R$21,99. Ai, gente, amei. Muito lindo. Olha, tem no preto, no rosê. Tem no prata. Ai, é muito lindo. Uma das minhas seções favoritas é essa daqui, gente. Olha que lindinho. Acho que é porta condimento, né? É muito lindo. Tá R$12,99. Tem uns porta temperinho, ó. Por R$11,99. Ai, gente. É um mundo de variedade. Olha as jarras de vidro. Ai, eu piro. Tô doida numa dessa. Olha que lindeza. Olha que linda. Muito linda. Gente do céu. Tem outras. Olha essa daqui. Ai, que amor. É muito chique. Gente do céu. Muito. Olha. Ai, gente. Olha que delícia isso aqui. Olha que tacinha. R$7,99 cada uma. Tem essa de R$4,99. Tem essa daqui de R$9,99. É uma variedade de preço. E aqui, ó. A minha perdição da vida, gente. Olha. Tem a de limão. Olha que lindo. Que é R$3,99. Tem nesse modelo que eu já mostrei que eu comprei pra vocês. Tem vários modelos. A de maçãzinha. Olha. R$3,99 também. É muita variedade. Muita coisa linda. As jarras coloridas, ó. Tem um jogo. Você pode comprar avulso. Ou você pode fazer o joguinho. É muito lindo. E agora as taças. Olha que lindeza isso, gente. R$14,99. Tem vários modelos. Olha isso daqui que bonitinho. Eu fiquei apaixonada nisso. Olha que lindo. R$9,99. Mais modelos de taça. Essa taça que é tão famosa, né? Vejo tanta gente. Ó. R$9,99. Você pode comprar o jogo. Pode comprar avulso. Ó. Lá em cima também tem mais. Ó. Tem muito modelo. Muito jeito. Olha as cores que tem. Olha. Tem no azulzinho. No marronzinho. Marrom meio roxinho, né? Tem no verde lá em cima. Tem no amarelo. Olha que linda. E essa amarela, gente. Olha que perfeição pra montar uma mesa. É R$18,99. É muito lindo. Olha essa daqui. Olha que lindeza. R$9,99. Gente, olha os detalhes. É muito lindo. Nossa, eu fico doida. A jarra, olha. R$59,99. As bombonier, gente. Olha que linda, gente. E é muito grande. Muito grande. Muito grande. Cada uma mais linda que a outra. Olha as marinex. Olha o tanto. É uma variedade. Tem redonda, oval, quadrada, retangular. Gente do céu. Tem de tudo quanto é modelo. com tampa, sem tampa, olha o tanto. É muita coisa. Você fica doida. Olha essas jarras medidoras. Olha que lindeza. É muito linda. Olha essas molheirinhas, gente. Que coisa mais fofinha. É muito bonitinho, né? Ai, é muito linda. Tem esses bolzinhos. Essas tigelinhas, ó. Eu tenho dessa cor aqui. Já até mostrei pra vocês em outro vídeo, ó. Mas eu tô apaixonada nessa cor aqui, ó. É um vermelho. Deixa eu pegar um aqui e mostrar pra vocês, ó. Olha que lindeza. É muito lindo, gente. E isso daqui facilita tanto o dia a dia da gente, sabe? Gente, agora é pra morrer de amor. Olha isso daqui. Acho que eu já até mostrei. Já, sim. Até mostrei lá no Instagram, no Instagram. Quem me acompanha já viu. Olha aqui. Tem todas as cores. R$ 9,99. Olha que lindo. Olha esse rosê, gente. Ele é um rosê. Acho que dá pra ver, né? Tem no rosê, no prata, no dourado. É muito lindo. E olha isso daqui. E a novidade aqui, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Porcelana. Ai, gente. Olha que coisa linda. Tem ele no quadradinho. E tem ele no redondo também. Olha. E olha o preço. R$ 8,99 cada do redondo. E R$ 9,99 desse quadradinho. Mas olha que coisa mais linda pra você decorar. Uma mesa, uma sala, uma rack, um painel. Não é lindo? E olha esses cachorrinhos. Uma coisa mais linda. É muito lindo. E o bom é que tem opções de cores. Tem o preto, o branco, o prata, o dourado, o rosê. É um mais lindo que o outro. Quando você acha que você se apaixonou pelo rosa, pelo dourado, vem uma cor e te surpreende. É muito lindo, muito charme. E essa suculentinha, gente. Olha que bonitinho. Olha que lindo. R$ 12,99. Tem as maiores lá em cima. E é o mesmo preço. Sério, é pra ficar doida. Pra ficar apaixonada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente, eu acabei de chegar em casa, demorei um pouquinho, enrolei um pouquinho, até já escuro, porque eu tive que passar no mercado pra comprar umas coisinhas que estavam faltando pra casa, né? Mas é isso, e pra quem se interessar em ver um pouquinho mais da loja, conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o Instagram deles, o link lá do Instagram deles. Então quem quiser ver, é só ir aqui na descrição do vídeo que vai estar o link pra vocês verem, perguntar se você tiver alguma dúvida pra eles, tá ok? E é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha pra ajudar a gente, pra gente sempre tá fazendo mais vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos, mostra pra eles as coisinhas que eu vi lá no centro, tá? E é isso, eu espero vocês numa próxima oportunidade, um beijo e até a próxima!